Agora, com a abertura da pista de dança, uma grande homenagem da nossa debutante Andriele e suas amigas a todos vocês convidados. Quando eu entro na história, o roteiro é só pra mim. Não aguento essa história que não quer me ver assim. Poderosa, preciosa, generosa até demais. Ninguém mais dá o frio no cenário dos mortais. Quando eu chego nos lugares e eu sinto a tensão, umas móveis de inveja, outros móveis de paixão. Poderosa, preciosa, caridosa até demais. Poderosa, preciosa, caridosa até demais. Poderosa, preciosa, preciosa, caridosa até demais. Não aguento essa história que não quer me ver assim. Poderosa, preciosa, preciosa, caridosa até demais. Poderosa, preciosa, 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 caridosa até demais. Poderosa, preciosa, 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 caridosa até demais. Agora, a pista de dança da praça do André está liberada. Agora, venham todos dançar! Agora, a pista de dança da praça do André está liberada. A pista de dança da praça do André está liberada. A pista de dança da praça do André está liberada. A pista de dança da praça do André está liberada. A pista de dança da praça do André está liberada. A pista de dança da praça do André está liberada. A pista de dança da praça do André está liberada. A pista de dança da praça do André está liberada. A pista de dança da praça do André está liberada. A pista de dança da praça do André está liberada. Tchau, tchau, tchau.